Como é que um país se recupera dos séculos de escravatura e das tensões adicionais da colonização e da guerra civil? Comece com a compreensão da história, diz o historiador Armindo Jaime Gomes, Arjago. Arjago diz que não há trabalho académico suficiente sobre o passado do país, em particular a ligação de Angola com a escravatura nos Estados Unidos. Nós não temos estudos, não há divulgações, não há instituições vocacionadas para este efeito. Portanto, nós não temos referências formais ou referências bibliográficas que sustentam a nossa opinião, senão aquilo que os europeus escreveram à maneira deles e para eles. Para Arjago, os relatos ocidentais geralmente não incluem as práticas bárbaras. Por exemplo, ele diz que depois que a Grã-Bretanha aboliu a escravatura em 1833, o comércio continuou ilegalmente e os traficantes de escravos portugueses foram implacáveis em evitar serem apanhados. A técnica usada por portugueses, duas das principais estratégias, uma é estarem atentos com os barcos militares ingleses. Vendu-os, empurravam todos os negros para o mar e ficavam com o barco vazio. E quando os fiscais europeus chegassem, eles abriam e não encontravam nada. E depois voltavam para aqui e carregavam de novo. Nos programas de ensino, em todos os níveis em Angola, o tráfico de escravos não passa para além de um capítulo, incluindo o ensino superior. No colégio Caju, em Luanda, nos estudos sobre a escravatura, os professores têm o cuidado de não provocar ressentimentos por causa da raça. Então é necessário que os nossos meninos estejam capacitados e informados de que a escravatura é exatamente um problema e outro senão. Infelizmente, a escravatura negra, aqui posso dizer, adiantar, porque na Europa também já existia escravatura, está intimamente ligada com a questão racial. Então nós temos que ter muito cuidado em abordarmos aspectos ligados com a escravatura e com o aspecto racial. De início, quando eu pela primeira vez soube que nós fomos colonizados por portugueses, eu, de certa forma, eu senti algum ódio por parte disso, claro, era um tema novo para mim, mas com o tempo fui reparando que a escravatura, nos tempos antigos, foi algo que fazia parte da ascensão de alguns reinos. Os alunos de Cavunga têm diferentes visões do legado da escravatura. A escravatura também, apesar de ser uma coisa má, teve os seus benefícios. A escravatura ajudou muitos países europeus a levantarem e, graças à escravatura, também tivemos alguns contributos culturais. Eu gostaria de passar a mensagem aos jovens americanos que não guardem comorços pela escravatura, porque foi algo que já passou. Nós agora temos de procurar sermos mais corretos, termos ideias mais corretas do que os nossos antepassados. De certa forma, evitar que a escravatura volte. Em Angola, a história dos escravos reflete-se na cultura, ressoando em murais e música. A capoeira é uma forma de artes marciais desenvolvida por escravos. Eles usaram música para disfarçar movimentos de autodefesa. Justino Pinto de Andrade, nome de capoeira, Feisca, ensina o desporto e explica porquê que continua popular. Mas eu acho que essencialmente está relacionado com a parte musical da capoeira. Nós temos o birimbau, por exemplo, e temos o batuque. Vários instrumentos, também temos o pandeiro, são instrumentos de todos os africanos. E eu acho que a música é que faz isso. Pelo menos eu sinto isso. Capoeira sem música, para mim, não é capoeira. É a única arte marcial no mundo que existe que funciona com uma bateria, com uma orquestra, com instrumentos e com canto. A música é uma coisa, é como se fosse um carimbo, uma marca de imagem dos africanos. Algumas canções de capoeira contam as histórias de negros escravizados. Uma é a herança do negro que Feisca criou para descrever o seu sofrimento. Mas faz-me atuar bastante no tempo e faz-me lembrar de onde é que eu vim. Um homem para saber para onde é que vai, tem que saber onde é que veio. Sem ignorar o seu passado, Feisca quer o que os estudantes de Angola também dizem querer. Seguir em frente. Mayra de La Salete com Betty Ayub para Avonius, Angola.